Para celebrar o Dia Internacional da Audição, organizações não-governamentais juntaram-se a crianças surdas na cidade de Maputo com o objetivo de esclarecê-las sobre os cuidados a ter com a audição. O evento decorreu na Escola Especial Nº 1 e contou com a participação de pais e encarregados de educação, além da direção da escola. Os cuidados devem ter com a audição. O que devem fazer quando tiverem problemas de audição. Estamos aqui a participar convosco este dia, desejando a vocês que sejam pessoas para servir à sociedade também com aquilo que vocês podem fazer. Na ocasião, os participantes lamentaram a inexistência de escolas inclusivas no país que, segundo eles, podem aumentar o risco de exposição a ambientes que causem surdez. Sinto-me muito por causa de falta de inclusão de pessoas com deficiência. É importante que todos no país saibam como cuidar dos ouvidos, porque há pessoas que usam objetos para limpar o ouvido, o que não é correto e pode causar doença. É importante o professor explicar sempre. Há surdos que não conhecem a língua de sinais, mas isso não o impede de ter informações para explicar os outros. Para alunos da Escola Especial Número 1, uma das duas instituições preparadas para ensinar a surdos na cidade de Maputo, estes eventos podem ajudar a prevenir a surdez. Aprendi aqui que é importante ir ao hospital para cuidar do ouvido. Não usar ramos das árvores, nem tampa de canetas para limpar ouvidos. Está errado. De acordo com o diretor pedagógico da Escola Especial Número 1, a audição é assunto sensível e merece uma abordagem contínua. Continuamos de uma forma transversal a nível das áreas de água. As pessoas falam dos cuidados a ter condições. Esses conteúdos estão integrados. Inscreva-se. Inscreva-se.